A atriz Tata Werneck aluga a casa toda mobiliada de um famoso... Pois é, aí a história é que tem um porta-retrato desse ator na casa, a Tata Werneck não tirou. É do Marcelo Antônio que tá aí na tela, pois é, ela teve que explicar tudo isso pra filhinha dela. Olha, ela alugou essa casa do Marcelo Antônio enquanto tá resolvendo uns problemas com o teto da própria casa dela. E aí lá na casa do Marcelo Antônio tem porta-retrato do ator com a família dele. E a filhinha, a Clara Maria, que tem quase dois anos, ela fica confusa, ela fica sem entender, achando que é a foto do pai dela que tá lá, uai. É muita foto. Como explicar pra Marcelo, né? É muita foto. Pra Maria Clara. Tá aí. Toda repercussão na rede social e a Tata Werneck.